GAS é uma das províncias com maior índice de prevalência do HIV-SIDA no país. Maior parte dos doentes procuram tratamento na medicina tradicional. Confrontados sobre o assunto, os médicos tradicionais disseram que a solução está no hospital. Nós não curamos SIDA. Recomendamos que se vá a um hospital. Nós só curamos doenças espirituais. Mãe Eva é considerada a médica tradicional mais reputada no Xibutu, em Gaza. Estudou curandarismo para ajudar as pessoas, mas confessa existir médicos tradicionais que agem de má fé. Não aprendi esta arte para matar. Posso ajudar as pessoas a superarem problemas. Posso ajudar também a conquistar uma mulher. Por isso, Eva quer passar o testemunho para o seu neto, que se mostra feliz em abraçar a careira da sua avó. Há curandeiros de má fé que enganam as pessoas e fazem mal, mas não é para isto que nós insistimos. Estamos para ajudar. Eu me sinto feliz porque não me joro a vovô morrer. As coisas delas vão ficar bonquinhas. Nascemos para isto. Aprendemos para também ensinarmos as outras pessoas. Tenho muitos aprendizes aqui. Tchau, 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 tchau.